Olá pessoal, bom dia. Essa é a nossa aula de número 8 do curso intensivo de termodinâmica e aplicações de engenharia e eu vou falar hoje sobre entropia mais uma vez mais abordando de uma maneira mecanicista e estatística. Lembrando aqui na nossa programação a gente está no módulo que envolve a segunda lei e nós estamos na aula de número 8. Temos ainda mais uma aula para falarmos sobre entropia e é nessa aula que eu vou desenvolver mais as aplicações ligadas a escoamentos compressíveis. Aliás, na aula de hoje, os últimos slides da aula de hoje eu já vou desenvolver equações de trabalho para essas aplicações que eu vou desenvolver aqui na aula de número 9. Bom, na aula passada, a primeira sobre entropia, nós vimos a desigualdade de cláusulas e vimos a definição termodinâmica da entropia. Isso sendo feito em relação a uma máquina reversível, como está mostrado aqui. Isso aqui faz parte dos slides da aula passada. Essa definição, chamada de definição clássica ou termodinâmica, eu quero contrapor, de certa maneira, duas outras definições fornecidas por dois outros pesquisadores em dois âmbitos completamente diferentes. E eu quero mostrar que tudo isso é equivalente, reflete a segunda lei, que é muito mais ampla do que a gente pensa, coisa que eu vou mostrar, por exemplo, mostrando uma outra definição mais vinda da área de informática, no sentido telecomunicações e processamento informatizado da informação. Isso tudo a gente vai ver na aula de hoje e, no fim, a gente termina já com algumas equações de trabalho em preparação para a aula de amanhã. Então, o cláusulas é um dos nossos heróis e eles vão aparecer aos montes aqui. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Entropia, agora sim, eu quero falar um pouco mais nesse aspecto. A forma de medir o nível de desordem. Atribuir um número, uma quantidade ao nível de desordem. Bom, quem elaborou essas ideias, na verdade, foi Boltzmann e ele, na verdade, se baseou no conceito de microestados. Lembra que eu falo que o Boltzmann faz a ponte entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico. Então, vamos voltar à base da coisa. Para nós, um sistema, essa figurinha eu mostrei na primeira aula, esse sistema, uma quantidade de massa, que no mundo macroscópico a gente identifica como sendo uma quantidade de massa, tendo uma certa pressão, certo volume, uma certa temperatura e a isso, inclusive, nós demos o nome de propriedades canônicas. Então, essas propriedades macroscópicas, na verdade, elas estão ligadas ao fato desse sistema, dessa substância, ser constituída de uma série de partículas microscópicas. Até hoje, a gente estava sempre olhando o sistema do ponto de vista macroscópico. Agora sim, a gente vai entrar um pouco no mundo microscópico, como fez Boltzmann. Então, para definir esse sistema, o que a gente pode fazer? Por exemplo, as coordenadas XYZ de cada uma dessas partículas, desses milhões de bilhões de partículas. A quantidade, teoricamente, não é um problema. Então, a gente pode ter, por exemplo, as coordenadas XYZ de cada uma dessas partículas, o número total de partículas e também as velocidades dessas partículas. Ou seja, posições e velocidades são as propriedades individuais que interessam. parênteses, não interessa, por exemplo, a composição atômica daquela molécula. Isso vai para outras áreas da energia que não estão nos interessando aqui, até agora. Mas, então, essas propriedades individuais definem o que a gente chama de microestado do sistema. Por contraste, então, essas propriedades macroscópicas definem o macroestado do sistema. Nós vamos, então, analisar o microestado do sistema. E retomando um pouco ali as ideias de Boltzmann, esse slide também é de uma dessas aulas anteriores, eu já não sei dizer qual, né? As ideias dele tinham a ver com... sempre tinha microestado aqui. Eu estou grifando, né? Porque na época, quando eu mencionei, quando eu coloquei esse slide, eu não pude definir essa história de microestado. Então, o maior número de desordem, uma maior desordem do sistema, na verdade, tem a ver com o maior número possível de microestados. Ele também postulou e carnou depois, e vários outros também, né? Trabalharam nessa mesma direção. Os processos espontâneos envolvem o aumento da desordem, a entropia do universo sempre aumenta, e o aumento da desordem permite gerar energia organizada, como está mostrado aqui embaixo, né? Isso aqui eu estou meio que repetindo um pouco as aulas anteriores, mostrando, né? Que se você tem um sistema, permite que esse sistema se transforme de tal maneira que sua desordem aumenta, nesse processo é possível obter energia, e essa energia pode servir para uma aplicação, pode servir inclusive para diminuir o nível de desordem de um outro sistema, né? Que demanda essa energia energia para isso, como uma máquina térmica. Então, agora sim, eu posso falar um pouco dos microestados, e essa é mais uma das razões pelos quais o Boltzmann é um dos nossos heróis aqui do curso. Então, vamos lá, vamos olhar o mundo microscópico, vamos usar o nosso diabinho de Maxwell, ele veio aqui na primeira aula, e ele é capaz de fazer análises microscópicas aqui. Na verdade, esse diabinho, na primeira aula, era um feixe de lasers, né? Que podia contar partículas e tal, mas para não ter que entrar nessa parte do experimento que levanta essas posições e velocidades, eu vou dizer que é o diabinho de Maxwell. Então, ele olha um conjunto de N partículas que tem aquela movimentação dentro de um certo volume, né? De confinamento daquela massa, que pode ser até próprio, né? Se houver forças intermoleculares, como no caso de uma substância na fase sólida. Bom, o que que ele está interessado? A gente viu, para esse sistema interessam posições e velocidades. Então, ele faz uma partição do volume aqui, como eu estou mostrando em linhas pontilhadas, e faz uma partição também das velocidades. Então, da mesma maneira, é que eu não estou desenhando isso, mas da mesma maneira que ele olha se tem ou não partículas em cada uma dessas posições, ele também olha, mede, né? Se tem velocidade em cada um dos intervalos de velocidade que ele é capaz de medir. É como se fosse um histograma. Então, pensa comigo, tá? Eu quero mostrar para vocês que cada partícula tem, na verdade, a possibilidade de ocupar N posições e de ter N velocidades. E o produto disso, né? N posições por N velocidades é igual a X. Vamos definir que seja igual a X. Isso para uma partícula. Por quê? Porque uma partícula pode estar nessa posição com essa velocidade, uma outra partícula pode estar numa outra posição com uma outra velocidade e uma outra partícula pode estar na mesma posição, mas mais com velocidade diferente. Então, esse raciocínio, né? O nosso diabinho vai fazendo essas medições e vai medindo todas as partículas, posições e velocidades, e repetindo, cada uma delas tem X possibilidades dadas por esse produto aqui. E o N posições e o N velocidades, digamos que é a resolução espacial e em termos de velocidade com que ele consegue fazer aquela determinação. Então, o conjunto total das partículas, cada uma delas tem X combinações de posições e velocidades, portanto, as N partículas, agora a análise é feita para, quer dizer, cada partícula individualmente, agora a gente está somando todas elas, cada uma tem X posições ou X microestados, né? Então, o sistema como um todo tem X vezes X, ou seja, X a N microestados. Então, essa é a quantidade total dos microestados. Aqui ficou meio ruim, né? Esse somatório, eu quis dizer que não é a soma, não é X mais X mais X, isso aqui é simplesmente a combinação de todos eles. Perfeito. Para não ter que trabalhar com um número muito grande, Boltzmann definiu que X elevado a N é igual a ômega, ômega A maiúsculo. Isso é uma definição, e lembre-se, isso daqui está estampado ali, a lei que já já eu vou mostrar, está estampado no túmulo dele lá em Viena. Eu já vou mostrar essa lei para vocês. Mas então, só por conveniência, a gente vai chamar X a N de ômega. E para vocês terem uma ideia do quanto é esse número, o quão grande é ele, ele é alguma coisa como 10 elevado a 12.345. Então, realmente é muito grande. Onde é que está o pulo do gato? O que o Boltzmann postulou? Ele postulou o seguinte, que a entropia, o nível de desordem, esse S aqui para ele não é entropia, nível de desordem, curiosamente ele usou a mesma letra S. Isso daqui era igual, ou era proporcional, o ln daquele número total de microestados que é ômega. E essa constante de proporcionalidade, depois medida experimentalmente, vem a ser a constante de Boltzmann. E é essa fórmula que eu mostrei para vocês, se eu não me engano, na aula de número 1, que está ali na lápide do Boltzmann no cemitério de Viena. Então, esse é um postulado. O número total de microestados, ou seja, o nível de desordem do sistema é dado dessa maneira aqui. E, obviamente, quanto mais microestados, mais desordenado é o sistema. Agora, é interessante, se você tem uma transformação de estados, a variação do nível de desordem, estou evitando usar a palavra entropia, toda vez que eu vejo delta S, meu cérebro é meio treinado para falar a variação de entropia. Então, me perdoem se eu cometer esse erro. Então, se eu tenho um sistema executando uma transformação, digamos que eu altere o volume macroscópico desse sistema, eu tenho um nível de desordem na situação 1 e um nível de desordem na situação 2. E o delta é simplesmente K ln de ômega 2 menos 1. Aqui eu estou usando uma propriedade, não sei se vocês se lembram, né? ln de x menos ln, pá, é horrível escrever com o mouse, e de y, isso aqui é igual ln de x dividido por y. Tá? Então, eu estou usando essa propriedade aqui, que no nosso caso me leva, então, ln de ômega 2 dividido por ômega 1. Bom, então, esse é o ponto, né? A gente tinha da aula passada, Carnot, perdão, o Clausius, né? Pensando no S e dizia que S é de Sadi Carnot para a definição, para a sua definição da entropia. Isso aqui vem da aula passada. Então, essa variação do nível de desordem, que é a variação da entropia, é a integral de delta Q sobre T, sobre uma trajetória reversível. E Boltzmann, não, S vem de estado, né? State em inglês, tá? E, para mim, delta S é K ln de ômega 2 sobre ômega 1. Será que essas duas definições são equivalentes? É isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Então, para isso, eu vou analisar um processo em particular. Essa demonstração não é exatamente universal, é mais muito, entre aspas, né? Uma mostração, eu vou mostrar que é, num determinado caso, tá? Para não ter que fazer uma dedução aqui muito elaborada, porque não tem sentido pedagógico nenhum, tá? Que processo eu vou estudar? Eu quero estudar o aumento da entropia em uma expansão não resistida, tá? A minha entropia inicial, nesse meu sistema, né? Que é uma caixa, um volume, aí eu tenho ali as partículas com uma certa agitação, esse volume aqui, inicialmente, é V, né? E eu tenho uma membrana separando uma outra região aqui com nada dentro, cheio de nada, né? Cheio de vácuo, tá? Essas partículas têm uma certa temperatura, que eu meço aqui com o termômetro, e essa temperatura reflete a energia cinética translacional média dessas partículas, ok? Bom, o que vai acontecer na expansão não resistida? Instantaneamente, aquela parede vai desaparecer. Então, instantaneamente, o volume de V passa a ser 2V, o volume que essas partículas podem ocupar passa a ser 2V. Vou até voltar um slide. Na situação inicial, as partículas só podem ocupar essa metade aqui, que eu chamei de V, né? Por quê? Porque essa parede reflete as partículas para dentro, de volta, tá? Agora não. Agora as partículas têm liberdade de ocupar todo o volume, e o que vai acontecer? Elas vão, né? Realmente começar a ocupar o volume, essa é aquela região que viola um pouco a distribuição de Maxwell, né? Mas é uma fração de segundos, na verdade, tá? Então, o volume alterou para 2V, certo? E aqui vale a pena até o ler, né? A velocidade das partículas, ela não se altera devido a esse desaparecimento, né? Por quê? Porque isso não implica, né? Não houve trabalho. Ou seja, quando sumiu, quando desapareceu a parede, tá? Simplesmente as moléculas, elas não são mais refletidas, então elas passam a ocupar todo o volume sem alterar suas velocidades, tá? Então, o que que acontece? Na verdade, se as velocidades não se alteram, a própria temperatura não se altera. Esse é um processo isoteno, apenas vai haver uma expansão, porque de fato elas vão passar a ocupar todo o volume, tá? Então, numa situação final, depois daquele transiente rapidíssimo, né? Em que a gente tem, não necessariamente uma violação da distribuição de Maxwell, vai depender um pouco de condições um pouco mais específicas. Mas então, depois, no final, né? Desse transiente quase que instantâneo, eu tenho partículas com as mesmas velocidades, só que o quê? Só que é podendo ocupar o dobro de posições. Então, fazendo a nossa conta para determinar o número de microestados, cada partícula, na verdade, tem o dobro de microestados. Lembra, x é o produto de posições pelo produto de velocidades possíveis, as velocidades são as mesmas, mas as posições são agora o dobro das posições iniciais. Então, cada partícula tem 2x microestados e o sistema como um todo, então, é 2x vezes 2x, ou seja, 2x elevado a n, tá? Esse é o ponto que a gente está nesse momento aqui. Então, vamos lá. A entropia final, nesse caso, é K ln de 2x elevado a n, tá? Vou voltar a alguns slides só para mostrar a inicial, tá? A inicial, quando eu tinha o gás confinado ali, x elevado a n, agora eu tenho 2x elevado a n. Perfeito, né? Ah, eu estava aqui. Então, fazendo o delta, porque eu quero mostrar a variação de entropia no processo de expansão não resistida, então é só subtrair um do outro e eu tenho essa expressão aqui. De novo, é só o roteiro que eu estou fazendo, né? Por isso que, às vezes, eu vou meio rápido aqui nas contas. Bom, tem algumas coisas que eu posso cancelar aqui, né? Então, cancelar... Opa, perdão, foi rápido demais. Então, cancelando o x a n, eu vou ter delta s é igual a ln de 2 elevado a n, né? Cancelei o x a n ali, tá? Essa expressão, ela vai... a gente vai comparar ela, então eu dei um... coloquei aqui o Werner von Kerman, só para a gente se atentar que daqui a pouco eu vou ter que voltar a olhar para essa expressão, tá? E essa dedução, parênteses, essa dedução, mostrar que aqueles dois enunciados são equivalentes, na verdade eu vou pegar o enunciado de um, tá? Fazer umas manipulações, depois pegar o enunciado do outro, fazer as mesmas manipulações ou outras manipulações, melhor dizendo, e mostrar que eu chego de novo na expressão aqui que eu batizei de Werner von Kerman, tá? Então, agora, vamos analisar esse mesmo processo da expansão não resistida, não mais do ponto de vista microscópico, mas do ponto de vista macroscópico, termodinâmica clássica. Então, eu tenho, por exemplo, no meu diagrama pressão-volume, eu tenho uma situação inicial, pequeno volume, alta pressão, e aí o que aconteceu? Sumiu aquela parede e eu vou, depois do transiente, numa posição final, que é o dobro do volume, e aí, obviamente, cai a pressão, tá? Agora, o importante aqui é que eu tenho uma certa variação de entropia, que eu calcularia usando uma trajetória reversível aqui, e eu não sei dizer exatamente qual foi a trajetória na expansão não resistida. Ou seja, a entropia sendo uma propriedade de estado, e, portanto, sua variação não depende da transformação. Então, é isso que eu quis dizer aqui. Se eu quiser calcular a variação da entropia, como eu quero, né, para comparar aqui, não importa que eu não consiga definir essa trajetória, tá? Basta que eu use uma trajetória reversível para fazer o cálculo, tá? O cálculo. Então, eu posso até, em última análise, supor que essa trajetória fosse reversível, tá? Ou seja, então, fazendo essas contas todas, né, o ΔS é o ΔQ sobre T pela trajetória reversível. Agora, acompanhem comigo. Esse T no processo é constante. Por quê? Porque quando a gente removeu a parede, simplesmente não tinha força para acelerar ou desacelerar as partículas. Então, as suas velocidades não se alteraram, consequentemente, a energia cinética não se alterou, consequentemente, as temperaturas não se alteraram, tá? Então, como a gente diz aqui em São Carlos, o T é constante, ele sai para fora da integral, né, processo isotérmico, e aí fica a integral de ΔQ, que é simplesmente o Q isotérmico. Lembra-se, tem sempre energia, tem que ter sempre um índice aqui para indicar alguma coisa com relação ao processo isotérmico, tá? Agora, aplicando a primeira lei, nesse meu sistema, que está sofrendo uma expansão não resistida, eu tenho que a variação da energia é igual ao calor menos o trabalho. Porém, eu sei que essa variação da energia é zero, porque, bom, estou desprezando qualquer variação da energia cinética e potencial macroscópica, tá? Eu também sei que não houve variação da temperatura, portanto, a energia interna não variou. E aí eu concluo que o calor é igual ao trabalho isotérmico, nesse caso, tá? E na aula passada, nós deduzimos o cálculo, né, essa formulinha aqui, para o cálculo do trabalho isotérmico de um gás perfeito, nRT, ln do volume final dividido pelo volume inicial. Isso aqui a gente fez na aula passada, não é necessário a gente fazer de novo, tá? E eu acho que uma aula assim, uma aula não, eu acabo usando essa expressão aqui. Bom, então, fazendo ali a nossa avaliação, né, eu vou chegar nessa expressão aqui, que o ΔS é nR, ln de 2V sobre V. Eu acho que, eu vou voltar um slide só para explicar melhor uma coisa aqui. O que eu quero, então? Eu sei que o ΔS é igual ao Q sobre o T, mas o Q, pela primeira lei, eu sei que é igual ao trabalho. E o trabalho, eu sei que é essa expressão aqui, nRT, ln do quociente dos volumes, tá? Então, substituindo tudo aqui, eu chego nessa expressão aqui. Repara que o T cancelou, né, vou voltar de novo, me perdoem aqui o zigue-zague, né? Eu tenho o T no denominador, né, e quando vier aqui o trabalho isotérmico, né, ele vem aqui para o numerador, vai cancelar esse T, tá? Com esse T do denominador. Então, o T sumiu aqui, ΔS é nR, relação dos dois volumes, né, inicial e final. Então, substituindo, fazendo algumas substituições aqui, na verdade, esse n minúsculo é o número de mols. O número de mols, o que que é? O número de partículas dividido pelo número de partículas em 1 mol, que é a constante de Avogadro, tá? Então, esse nzinho foi substituído dessa maneira, r sobre a constante de Avogadro é justamente a constante de Boltzmann, tá? E eu tenho esse n aqui, que vem, como é que chama? Regra do tombo, né? Então, esse n aqui vem ln de 2 a n. Então, ΔS, K, ln de 2 a n. E olha lá, a expressão exatamente do Werner von Kemen. Então, a gente partiu de duas abordagens completamente diferentes, uma olhando as partículas e outra olhando o macro, né, usando ali as ferramentas da análise macroscópica, a gente chegou no mesmo valor aqui de variação da entropia. Então, na verdade, né, tanto o enunciado de Boltzmann quanto de Clausius levam a mesma definição, o mesmo cálculo da variação da entropia. Nesse caso, a questão que pode ser colocada é aí, mas e para outros casos, aí é aquilo que eu falei, né, os livros-textos são muito bons para isso, vão ter uma demonstração muito mais elaborada, mais ampla, tá? E aqui é só uma indicação de que isso sim é verdade. Então, na verdade, os nossos dois heróis aqui concluem, né, são de definições equivalentes. Eles estavam ali meio que um brigando com o outro e tal, mas eles concluem que são definições equivalentes. Quais são essas definições? A definição termodinâmica, e essa que a gente vai usar nas aplicações, tá? E a definição mecanicista ou mecânica estatística, tá? Do Boltzmann aqui. Essas definições, para nós aqui nesse curso, elas não são muito úteis do ponto de vista das aplicações que eu vou desenvolver. Isso aqui é muito útil para o pessoal, por exemplo, que faz mecânica estatística ou até termodinâmica estatística. Eu sei que tem bastante gente da engenharia química assistindo esse curso, então os químicos e os físicos fazem essa, tem essa cadeia do conhecimento aí, que é mais ligada à mecânica estatística, né, e, por conseguinte, à termodinâmica estatística. É muito interessante, e algumas das suas ferramentas, digo, para analisar esses processos, envolvem essas, mais apropriados a esse tipo de ferramenta do que essa, tá? Como esse curso tem um enfoque em aplicações de engenharia, então, obviamente, a gente vai acabar usando isso. Porém, tá? Eu sempre faço menção a essas, porque as explicações estão sempre aqui. Frequentemente, a termodinâmica clássica é vista como uma termodinâmica axiomática, ou seja, as coisas são colocadas e não há explicação. A gente tem que aceitar e desenvolver as aplicações simplesmente usando as formas. Então, assim, a conclusão em relação a isso, com relação a esses dois postulados, essas duas abordagens, é que, no caso, então, quem pensa termodinâmica clássica conclui que adicionar calor a um sistema aumenta a sua desordem, porque a gente usou a métrica de desordem do Boltzmann, tá? E, usando o Boltzmann, né? Mais desordem implica em um maior número de microestados. Então, a coisa se fecha perfeitamente. O problema é que essas teorias foram desenvolvidas em paralelo, né? E aí, os professores, e nós hoje, e muito nos livros mesmo, se perdeu um pouco essa ligação que eu estou tentando recuperar para vocês agora. Ótimo! Vamos, então, fornecer definições alternativas de entropia, tá? Eu coloquei essa de Boltzmann, que está lá na lápide dele, e eu quero mostrar uma outra para vocês, mais ligada aqui à área de análise de sinais, telemetria, né? Então, que é a do Shannon, Claude Shannon, certo? Ele, nesse contexto aqui de análise de sinais, comunicações, engenharia de comunicações, telefonia, rádio, é nesse contexto que ele formulou essa definição, né? Para os sinais, e ele tem essa definição de entropia. Está também chamada de entropia de Kolmogorov. Então, o S, para ele, eu nem sei porque ele usou a letra S, né? É integral de P, L e N de P, sendo que P é o diagrama de probabilidades, a distribuição de probabilidades do sinal, do próprio sinal. Então, pegar um sinal temporal aqui, pode ser esse sinal aqui, por exemplo, né? Então, você tem, vou até fazer um desenho aqui, um diagrama de probabilidades. Então, por exemplo, aqui, a probabilidade, digamos que seja em porcentagem, né? E nesse eixo aqui, a amplitude do sinal, pode ser em volts, por exemplo. Então, digamos aqui, isso aqui é uma espécie de onda quadrada, né? Com um pouco de ruído. Então, digamos que isso aqui tenha essa PDF aqui. E, aparentemente, aqui, se eu, no meu olhômetro aqui, eu consigo fazer um desenho, né? Esse desenho, essa distribuição que eu estou fazendo, é justamente a P de X. X aqui, no caso, seria a amplitude, em volts ou em qualquer outra unidade. Então, para o Shannon, a entropia do sinal, isso pode ser, olha que interessante, isso pode ser um sinal de voz, né? Pode ser a nona sinfonia de Beethoven, pode ser o que for, né? O ruído de uma máquina. E, através da análise do ruído, o ruído acústico mesmo daquela máquina, você pode, por exemplo, detectar defeitos naquela máquina, né? Então, simplesmente fazendo métricas sobre esses sinais, uma delas é justamente a entropia de Shannon, que é, então, a PDF ali, a distribuição de probabilidades do sinal, vezes o ln da PDF, tá? E essa definição é interessante, porque é o seguinte, o mínimo dessa definição, tá? É quando essa P é um delta de Dirac, ou seja, é uma distribuição completamente fechada, o que significa que, nesse caso, né? Se trata de uma onda, de um sinal chato aqui, né? Então, esse sinal seria um delta de Dirac, tá? E esse delta de Dirac significa o quê? Que é o menor nível de incerteza do sinal, porque você sabe exatamente onde ele está, né? Na situação anterior, ele pode estar em qualquer lugar, entre esse máximo e esse mínimo aqui. Então, essa é uma definição alternativa de entropia. É possível provar também que é a mesma coisa, tá? Tem aplicações na área de sinais, né? Transmissão de sinais, por exemplo. E eu não vou fazer essa demonstração aqui, né? Mas é muito interessante, porque, então, a gente tem aqui, nesse curso, essa é a terceira definição de entropia, e existem outras, tá? E o que significa? É aquilo que eu falo. A segunda lei, ela não tem um único formulado, mas ela reflete, na verdade, reflete uma assimetria no nosso universo. Estou falando de universo, de cosmologia mesmo. Então, é possível, dependendo da sua aplicação, ter diferentes manifestações, ou diferentes definições para aquela manifestação da segunda lei, que é, no caso, ligado à entropia. Ok? Então, mais um dos nossos heróis aqui desse curso, que é o Claude Elwood Shannon, que morreu até relativamente recentemente. Bom, agora, eu preciso entrar um pouco mais na prática, né? Às vezes eu vou muito na maionese aqui, mas é por causa dos conceitos, tá? Eu quero, como eu acabei de falar, é um curso muito prático, apesar de toda essa metafísica, né? Mas, então, eu quero desenvolver algumas equações de trabalho para a próxima aula, que vai envolver escoamentos compressíveis. E eu coloquei isso nessa aula, porque essas ferramentas que eu vou desenvolver também são extremamente úteis, na verdade. As aplicações que eu vou desenvolver envolvem, como eu estava dizendo, escoamentos compressíveis. Então, a gente vai ver, basicamente, os escoamentos dentro de uma turbina a vapor, tá? Primeira aplicação. E a importância disso é fundamental. Lembra que eu falei para vocês que alguma coisa como 95% de toda a energia do planeta Terra é gerada por um ciclo térmico, né? Então, a energia, quando eu falo, é eletricidade mais a energia de transporte. No caso, uma turbina a vapor estacionária, como essa daqui, tá? Ela é para gerar eletricidade, né? Então, a geração de eletricidade talvez seja um pouco menos. Talvez 90% da energia elétrica do mundo é gerada por uma máquina como essa. O que muda é a fonte, né? Pode ser uma geotérmica ou simplesmente carvão sendo queimado, né? Mas, então, isso tem aplicação enorme no mundo inteiro, né? Em geração de energia, basicamente. E os escoamentos aqui são intrinsecamente compressíveis. Daí a grande importância. A outra aplicação que eu quero mostrar é na área de propulsão, né? Na área de aviação. Já falei alguma coisa para vocês. Eu adoro essa área. Eu sou formado, né? Como eu disse para vocês, em engenharia aeronáutica, mecânica aeronáutica, na verdade, tá? Embora não trabalhe profissionalmente nessa área, mas é o meu hobby. Não escondo a minha paixão. Então, eu quero falar de motores de foguete, tá? Esse aqui, o Raptor, da SpaceX, é uma obra-prima, tá? Repara aqui os níveis de pressão, 300 bar e temperaturas que vão aí, né? A milhares de graus. E tem uma exaustão, tá? Que pode, o bocal aqui de exaustão, pode produzir velocidades acima de 3 mil metros por segundo, tá? E aqui eu coloquei essa interrogação para explicar um ponto, né? O que tem de inusitado nessas coisas, que acontece também nas turbinas a vapor, é essa situação aqui. Você tem aqui gases a alta pressão, alta temperatura, e eles vão se expandir no bocal. A dúvida que surge, mas, poxa, mas se aqui o bocal está aumentando a área, por que a velocidade não cai, já que você está expandindo? Quando o rio se estreita, né? Aqui em cima, a velocidade do rio aumenta. Quando o rio se alarga, o que acontece? A velocidade diminui. E aqui, está dizendo que está aumentando a velocidade? Pois é, justamente isso acontece mesmo, e é meio surpreendente, porque não faz parte do nosso cotidiano. Isso tem a ver com efeito compressível, isso eu vou explicar, então, na próxima aula, né? Que eu vou desenvolver esses escoamentos compressíveis com vocês. Outra coisa interessante que tem nos escoamentos compressíveis é a possibilidade de ter ondas de choque. Eu não mencionei, eu acho que eu não mencionei, né? Mas na aula passada, eu lembro que tinha lá uma lista de irreversibilidades, de fontes de geração de entropia, mistura, reação química. Uma outra fonte de geração de entropia é onda de choque. Onda de choque é possível filmar ou fotografar, né? Como está mostrado aqui, isso aqui são aviões supersonicos, voando supersonicamente, e essa fotografia, a fotografia de Schliegen, que chama, é uma foto com luz polarizada. Então, há a formação dessas ondas de choque aqui. Onda de choque, eu vou mostrar uma filmagem para vocês, né? Isso também é feito com luz polarizada. Então, assim, você não vê, mas há uma descontinuidade no escoamento, tá? É como se fosse uma flambagem. Eu fiz um exemplo, pegar uma canetinha aqui, né? Se você pegar um pilar e comprimi-lo, né? O que acontece? Ele vai, eventualmente, ficar estável e vai flambar. Então, isso aqui é uma espécie de flambagem do escoamento. E essas ondas de choque são responsáveis também por geração de entropia, tá? E no caso aqui, opa, isso. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês e acabei... Eu vou até parar o vídeo, né? Além disso, eu tenho descolamentos da camada linha. E tem outros fenômenos aqui que eu vou explorar um pouco melhor na aula que vem, tá? Para a gente poder projetar máquinas melhores, na verdade. Então, vamos lá às nossas ferramentas, né? Equações de trabalho. E um parênteses metodológico aqui, né? Todo livro de termodinâmica tem um capítulo chamado Relações Termodinâmicas. É muito difícil para os professores esse capítulo. Geralmente, eles pulam, né? Eu mesmo pulei muito isso, né? Mas, assim, até que eu arrumei uma explicação boa, que é o seguinte. É um capítulo só de fórmulas, né? Que a gente, na verdade, usa para fazer análise. Então, a analogia que eu faço é como se fosse um painel, né? Um quadro aqui com as nossas ferramentas, tá? Essas relações são algumas formulinhas. Eu só vou mostrar duas, na verdade. E vou mostrar o exemplo de aplicação, mas a utilidade é total no sentido, né? É totalmente análogo a esse quadro de ferramentas aqui. E mais ainda. Até pus uma outra aqui, dá uma outra fotinho para motivar vocês. A gente está o tempo todo usando essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, eu vou mostrar duas. É um pouco árida a dedução, mas acho que eu consigo fazer rapidamente. Já parti para a aplicação, que é bem mais interessante. Vamos lá. Vamos pegar o nosso indefectível sistema pistão-cilindro, tá? Então, eu tenho aqui, né? Uma substância, pode ser um gás, tá? E eu quero calcular, por exemplo, eu vou injetar uma quantidade de calor DEL reversível, né? Isso aqui vai executar um processo reversível. Ele vai produzir um trabalho reversível aqui, tá? Nós vimos pela definição que partindo de um estado referencial, que seria o estado inicial, né? Antes da integração, até um estado genérico a uma pressão e uma certa temperatura, né? O DELTA-S eu calculo fazendo a integral do Q pelo T. Aqui sai o Q minúsculo, tá? Um errinho de digitação. Ótimo, né? Então, eu sei pela primeira lei que nesse processo aqui, um sistema fechado, se eu definir a superfície colada aqui com essas paredes materiais, né? Eu sei que a variação da energia interna é o DELQ menos o DELW, da trajetória reversível. Perdão, eu falei que tá errado aqui, né? Não, esses Qs e os Ss também são minúsculos. É que o S também é minúsculo aqui, ou seja, tudo específico, tá? Então, aqui, às vezes, a letra minúscula é muito parecida com a letra maiúscula e eu mesmo me confundo. Então, não tem erro de digitação, não. É tudo minúsculo, mas são quantidades por quilograma ou por mol, dependendo se eu tô trabalhando na base mássica ou base molar. Mas, então, voltando, né? Eu injeto o DELQ, o sistema produz um DELW, tá? E pela primeira lei, eu sei que a variação da energia interna é DELQ menos DELW. O Q e o W já obedecem à nossa convenção da máquina de Newcomer. Calor que entra é positivo, trabalho que sai é negativo. Ótimo. Eu sei o quê? Eu sei que trabalho é PDV, nós vimos isso N vezes, tá? Força vezes deslocamento. E sei que DS, né? Se eu tirar o diferencial aqui, é o DELQ sobre T. Então, eu vou fazer essa substituição e aí eu vou passar o T multiplicando ali e eu vou ter essa relação, essa primeira relação, tá? Então, TDS é igual a DU mais PDV. Essa é uma das relações, uma das nossas ferramentas, do nosso quadro de ferramentas, também chama de equação de Gibbs e eu tenho uma versão alternativa para essa equação de Gibbs que é o seguinte, se eu considerar que H é U mais PV, acho que eu vou até fazer esse desenvolvimento aqui embaixo, H é U mais PV, se eu quiser calcular DH, eu tenho isso? Não, não tenho. Então, eu vou fazer aqui do lado, DH, o que é esse DH? DH é DU, tá? DU mais, eu vou pôr aqui assim, D, ixi, é muito ruim escrever com esse mouse aqui, PV. Então, o ponto é o seguinte, quando eu for abrir esse diferencial, vai ficar VDP mais PDV, tá? Então, eu vou passar isso para o outro lado ali da igualdade para poder calcular DU e substituir aqui nessa forma. Deixa eu apagar para não poluir, né? Então, quando eu faço essa manipulação toda, eu consigo escrever a TDS em função não mais da energia interna, mas da entalpia. Então, DH é menos VDP, por isso que aparece VDP, porque o PDV se cancela quando eu faço o diferencial aqui da definição da entalpia. Essa aqui também é equação de Gibbs, só que na entalpia. Quando usar uma ou outra, vai depender um pouco da conveniência, né? Então, essas duas relações são importantíssimas e essas são as relações que eu queria demonstrar para vocês, tá? E isso daqui é, na minha opinião, uma das equações mais interessantes aqui do curso, porque ela combina, né? É uma lei combinando a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. Então, eu tenho aqui inventário, se vocês voltarem os slides ali nas deduções, eu tenho inventário de energia e tenho a própria definição de entropia, que passa por uma trajetória reversível, tá? Então, satisfaz ali a equação de Clausius, né? Que é uma inequação se a trajetória for irreversível. Então, essas equações são nossas ferramentas. Em particular, essa é uma ferramenta muito especial, uma espécie de chave inglesa, né? Os mecânicos adoram dizer que essa aqui é a chave de engenheiro. O mecânico, ele olha e bate o olho na porca e ele já sabe, essa aqui é a chave 14. A chave 15, eu nunca fui capaz de fazer isso, eu sempre tenho uma chave dessa e vou lá e regulo e me viro, né? Então, essa aqui é uma chave inglesa, serve um pouco para tudo, né? Desde que seja para soltar uma porca, por exemplo. Mas então, vamos lá, eu quero mostrar um exemplo de aplicação dessas duas equaçõezinhas. E lembra, nos capítulos que tem em cada livro, né, dedicado a relações termodinâmicas, tem várias outras relações que eu não vou ficar mostrando aqui. Mas eu quero mostrar o quão útil essas relações são. Então, eu quero mostrar, por exemplo, a variação da entropia em sólidos e líquidos. Vamos supor que a gente queira calcular. Eu escolhi essa aplicação para demonstrar as equações de Gibbs, também chamadas de equações TDS. Tem um outro nome também que é comum encontrar. Mas então, eu escolhi essa aplicação por um motivo especial. Na verdade, eu quero mostrar para vocês como um programa como o HalfProp é construído. Quais são as rotinas que tem por trás do HalfProp? Então, eu vou tentar reproduzir números que eu já tenho automaticamente no HalfProp. E qualquer outro software de simulação de propriedades termodinâmicas. Então, vamos começar primeiro com sólidos e líquidos. E a característica aqui é que a variação de volume é praticamente zero. Você fornece um pouco de calor, tudo bem. Ele vai, a força aqui pode ser gigantesca. A força pode ser 300 toneladas. Mas, sendo um sólido ou um líquido, quando você fornece calor, tudo bem. Ele vai expandir um pouquinho, mas é muito pouco mesmo. Então, a força pode ser grande. O deslocamento é pequeno. Força vezes deslocamento é pequeno também. Portanto, esse trabalho é pequeno. Então, essa é a característica. Depois, nós vamos fazer a mesma coisa para os gases. Vamos lá. Vamos partir da relação Tds é igual a Du mais PdV. No caso aqui, é interessante usar essa relação. Eu vou fazer o seguinte. O meu dv, eu vou supor que é zero. Isso é uma hipótese. Eu vou depois confrontar com o resultado que eu vou ter. E sobra, então, o Du. E o Du, nós vimos na aula passada. Aqui eu já estou dividindo por T. Nós vimos em alguma aula passada, já não vou lembrar qual. O Du pode ser calculado em função do calor específico a volume constante. Então, Cv vezes Dt. Du é igual a Cv vezes Dt. E aqui, a preocupação que eu tenho é corrigir o Cv em função da temperatura. É isso que eu vou comparar com o half prop, que faz isso sem que eu saiba, sem que eu veja exatamente como. Então, vamos lá. Aí eu vou integrar a variação da entropia. Eu quero calcular a variação da entropia de um estado inicial até um estado genérico. Então, vai ser integral de Cv de T sobre T dt. Então, aqui eu tenho tudo para fazer integral desde que eu conheça esse Cv aqui, em função da temperatura. Como é que eu posso fazer isso? Deixa eu só rearranjar algumas expressões. Então, quando eu tenho aqui essa integral, é o próprio ΔS a partir do meu estado de referência. E aí eu vou calcular esse Cv. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso num exemplo específico aqui, para a gente poder fazer aquelas comparações com o half prop. Então, eu vou pegar aqui um ciclo de Rankine. Então, eu tenho uma transformação aqui. Eu estou olhando no temperatura entropia. Esse aqui é um ciclo chamado de Rankine, que é aquela turbina a vapor que eu mostrei para vocês. E executa um ciclo muito parecido com esse. E no caso aqui, vapor da água. Vamos supor que a aspiração aqui no compressor, no caso bomba, porque aqui eu tenho água líquida, saia exatamente do estado de saturação, de líquido saturado. Então, aspira na bomba, comprime, aquece, vapor superaquecido aqui em 3, depois expande na turbina. E vamos supor que essa expansão caia exatamente em cima aqui da linha de vapor saturado. E eu quero justamente fazer o cálculo do ΔS nessa situação e depois comparar com o ΔS, vamos dizer assim, real, que eu tenho no half prop. Então, entrando no half prop com essas propriedades, 1 para mim é 1 bar 100 graus, eu entro ali, eu tenho S1 é 1,3072 kJ, quilograma Kelvin. Na verdade, se você colocar 1 bar, a saturação é um pouquinho menos do que 100 graus, 99,6 se eu não me engano. Mas aqui eu estou arredondando um pouquinho porque a diferença é pequena. S2, como é um processo de bombeamento isentrópico, agora estou supondo que vocês não têm dificuldade de fazer essas determinações todas dessas propriedades. Então, o que eu sei de S2? De S2 eu sei a entropia, que é igual a S1, e sei a pressão, que é agora esse nível alto de pressão, é 100 bar. Então, eu tenho a entropia S2. A entropia S2 linha, que é essa entropia aqui, do ponto de saturação, na verdade é fácil tirar porque é a entropia do líquido saturado a 100 bar. Então, eu tenho esses valores aqui, correto? Então, é só para mostrar, daqui a pouco eu vou comparar com esse cálculo que eu vou obter aqui. Eu quero calcular o ΔS nessa transformação de 2 até 2 linhas. É isso que eu quero calcular. Mas não mais, porque agora eu já sei, é só fazer a subtração aqui eu consigo. Mas eu quero calcular usando a minha fórmula aqui, e para isso eu preciso calcular o CV. O CV, eu vou fazer, teoricamente eu vou e faço um experimento, mas eu vou usar o próprio half prop para fazer isso. Supondo, vou voltar um slide, supondo que o half prop esteja fazendo isso que eu estou fazendo aqui. E não sei se vocês se lembram, nós, para chegar nessa fórmula, supusemos que o DV, a variação de volume, era zero, por isso que a gente está usando o calor específico a volume constante. Então, eu vou no half prop, gero temperaturas, a pressão de 100 bar, que é a transformação que eu estou interessado é a 100 bar, e eu tenho aqui o CV. Esse CV, eu vou, ploto num gráfico, CV em função da temperatura, estão aqui os pontos que eu obtive, e eu ajusto um polinômio. No caso aqui, um polinômio quadrático, já deu um erro praticamente zero aqui. Quase que 100% dos pontos aqui são perfeitamente ajustados por essa curva. Então, agora, isso aqui, para mim, é o meu CV de T, função da temperatura. É ele que eu vou colocar na integral, nessa integral aqui. Então, lá dentro da integral, repara, eu tenho um sobre T aqui, eu tenho aquele polinômio que eu obtive, e aí, fazendo essa integral, essa integral é possível de fazer, é uma integral quadrática, bom, se bem que tem um sobre T aqui, vai aparecer um ln. É possível fazer analiticamente, mas é possível fazer numericamente também, não é um grande problema. Então, quando eu calculo com essa fórmula aqui, o S2', eu obtenho esse valor, 5,13, eu coloquei o S2' numérico, eu, pessoalmente, resolvi numericamente essa integral, não analiticamente, e o S2' que eu tinha do half-prop, no slide anterior, 5,6. Tem uma diferença, essa diferença é significativa, mostrando que o half-prop não faz aquela suposição. O half-prop realmente calcula isso usando todos os termos. Então, ele não supõe que o dv é zero, e esse termo aqui, então, ele vai e computa ele do jeito que ele pode. Esse exemplo parece esquisito, porque eu estou mostrando que a coisa não funciona, mas não, é para mostrar que softwares como o half-prop são muito, muito úteis para a gente evitar ter que fazer todas essas contas por uma mera transformaçãozinha ali no meio do meu ciclo de ranking. Mas repara, a gente obteve um valor diferente, mas não tão diferente. Era só, na verdade, levar em conta esse termo aqui. Então, eu quero até, inclusive, deixar isso como sugestão de exercício. Ou seja, se o dv é diferente de zero, eu tenho que calcular essa parcela dv. Então, a parcela dv, tudo bem, eu tenho a parcela du, que eu já tinha de qualquer forma, que eu posso usar aqui o cv para calcular, eu já tenho esse polinômio, mas essa parcela dv, eu posso, usando um diagrama de estado, eu posso usar, integrar isso, mostrar como isso varia em função do v, que é o meu integrando aqui. Então, esse p de v, eu vou relacionar através de uma relação de estado. Para ficar um pouco melhor explicado, vou voltar alguns slides na tabela. Então, nessa tabela, eu também tenho pressões que podem variar. Aqui, no caso aqui, eu mantive tudo a 100. Mas eu também tenho pressões que podem variar em função do v. O v está aparecendo aqui, olha. O v está aparecendo aqui. Então, eu consigo relacionar uma coisa a outra, e aí conseguiria fazer. E eu deixo isso como sugestão de estudo para vocês. Bom, fizemos para um líquido, vamos para os gases ideais. Vou mostrar o exemplo da aplicação da minha chave inglesa ali. Eu tenho a relação TDS, agora é um gás, então agora o dv é, obviamente, diferente de zero. Eu sei que dv é cv dt, isso aqui é uma definição, na verdade, é a própria definição de cv, e é um gás ideal, portanto, eu posso usar a lei dos gases. Aqui, a forma como eu escrevi, esse r aqui não é aquele r, que é a constante universal dos gases, mas é uma constante específica desse gás aqui, alaranjado dentro do cilindro. Bom, colocando esses fatores lá, essas definições na relação TDS, eu tenho que o ds é cv dt sobre t, mais r dv sobre v, que ficou fácil, relativamente fácil. Quando eu integro para calcular o delta S, é a mesma coisa. O cv dt sobre t, isso aqui eu preciso explicitar em função da temperatura, e aqui tudo bem, essa r não é a constante universal dos gases, mas é uma constante específica para esse gás alaranjado. Então, como a gente diz aqui, ela sai para fora, fica integral de dv sobre v, que é facinho calculado. Então, eu tenho essa fórmula final aqui, que é relativamente simples. Isso aqui eu fiz de forma perfeitamente análoga no slide, no exemplo anterior, da substância azul, e aqui eu consigo integrar analiticamente, ln do volume final dividido pelo volume inicial. Eu poderia também usar a relação TDS em função do dh, dh menos vdp. Vamos ver isso daqui só rapidamente, porque o dh também, por definição, eu uso o cp, lembra, a entalpia pode ser interpretada, pode ser medida como o calor trocado a pressão constante. Por isso, eu consigo relacionar ela ao cp, o calor específico a pressão constante. Mesma coisa ali para os gases, agora eu não preciso calcular p, mas eu preciso calcular v, uso a lei dos gases perfeitos, porque se trata de um gás perfeito, e aí fazendo toda aquela substituição, a parcela dh vira cp dt sobre t e a parcela vdp vira menos rdp sobre p. É a mesma situação de integração aqui e eu tenho uma fórmula muito parecida. É o mesmo delta S. Só para mostrar o uso da outra relação ali. Ótimo. Então vamos trazer isso para o nosso exemplo. No caso agora, eu quero calcular a variação entre 3 linha e 3, ou seja, entre esse ponto aqui, o ponto em que eu tenho vapor saturado seco, e o ponto de vapor superaquecido máximo aqui, que é 100 bar nessa temperatura. Esse ciclo aqui é um ciclo prático, eu coloquei alguns números aqui só para dar esse exemplo para vocês. Então tirando os dados que eu posso tirar, lembra, o ponto 4 por hipótese está sobre a linha de saturação, então o S4 é 7,35. Repetindo, o que eu sei do ponto 4? Eu sei que ele tem uma atmosfera, um bar de pressão e está sobre a linha de saturação. Então eu tenho duas coordenadas para ele, consigo tirar todas as outras propriedades. A entropia é 7,35, que é igual também à entropia do ponto 3. 7,35, porque supostamente ali na turbina a expansão é isentrópole. E aí, nesse nível de pressão, eu consigo também tirar a entropia do estado de saturação ali. É só pegar a entropia do vapor saturado seco a 100 bar. É 5,61. Esses são os números que eu vou usar para calcular. Então fazendo essa diferença, eu já poderia calcular o ΔS aqui. Mas eu tenho aquela fórmula que a gente acabou de deduzir e que eu estou usando a relação de entropia, a TDS de entropia. E aí, no caso, é mais interessante usar essa por quê? Porque nesse caso, a pressão P3 é realmente igual à P3 linha. No exemplo anterior da substância azul, o DV nosso era uma hipótese, era quase zero, mas não era zero. Então aqui, não, aqui é realmente zero. Eu só preciso calcular aquela parcela do CP. Eu faço exatamente a mesma coisa, coloco lá os meus 100 bar, gero temperaturas e calculo o CP. Gero um polinômio, aqui no caso é um polinômio mais complicado, então eu precisei aqui gerar um polinômio de sexto grau, não sei se vocês estão vendo aqui. E aí, esse polinômio aqui acaba sendo integrado. Só tem um detalhe que eu esqueci de salientar, o que eu mostrei aqui para vocês não é, o Y para mim não é CP, é na verdade 1 sobre CP, e o X não é T, é T menos 311. Isso porque eu fiz essas modificações, na verdade eu fui tentando modificações até eu conseguir um polinômio que me expressasse realmente essa curva aqui, olha, deu um erro perfeito aqui. Então assim, é um pouco mais complicado do ponto de vista numérico, mas a integral eu estou fazendo numérica de qualquer forma. Então isso, indo lá na integral numérica, calculando o S3' do half prop, isso aqui a gente já tinha, 561, e esse S3' 457. Então tem uma variação grande aqui, por quê? Porque hipóteses, o que está acontecendo aqui? Aqui, eu vou até voltar alguns slides, eu estava dizendo para vocês que isso não é uma hipótese, isso aqui é verdade, o processo aqui é realmente isobar. Então onde é que está falhando que não está dando até um erro maior? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, um parêntese, essas coisas quando dão erradas elas são extremamente pedagógicas, então a gente aprende muito com esses erros aqui. Um erro entre aspas, porque é de propósito, eu parei de propósito, quando eu erro eu sou sincero, falo que eu errei. Mas então essa entropia deu tão diferente que alguma coisa está falhando. Nós tínhamos duas hipóteses, isobar, isso é verdade por construção, e a outra, gás perfeito, é essa que está falhando. Na verdade, em três aqui, o gás é realmente muito aproximadamente um gás perfeito, mas na região de saturação, na região de líquido, perdão, gás saturado, vapor saturado, ele está longe de ser um gás perfeito. Um gás perfeito não pode ter forças intermoleculares. Se ele está no estado de saturação, ele está prestes a passar para a fase líquida, o que significa que as forças intermoleculares são significativas. Então, próximo da linha de saturação, realmente, a equação dos gás perfeitos falha. Uma dica, na verdade, para vocês, a equação dos gás perfeitos até funciona próxima da linha de saturação, mas para pressões muito baixas aqui. Já fiz algumas contas até sobre a linha de saturação, para pressões da ordem de um décimo de bar, a lei dos gás perfeitos até funciona bem. Mas para altas pressões ela funciona muito mal e é por isso que tem essa curvatura na isobárica aqui. Aqui embaixo elas saem quase que como uma reta. Então, o que está falhando é a lei dos gás perfeitos. Eu poderia usar Van der Waals aqui, alguns alunos já têm falado sobre isso, posso sim, ou posso usar a equação virial. Na verdade, eu não vou explorar isso nesse curso, mas tem várias equações de estado que podem ser usadas. A mais completa delas é a chamada equação virial, que tem vários, tem sete, oito parâmetros. Van der Waals tem dois, por exemplo, e a lei dos gás perfeitos tem um, que é o R justamente. Está ok? Então, esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês e as falhas aqui do exemplo permitem eu explicar coisas, por isso são muito pedagógicas. Então, deixa eu pegar um gole aqui. Perdão, pessoal, a voz já falhando. Esse é o segundo vídeo que eu gravo hoje. A voz já está falhando. Ah, então aqui estou mostrando as diferenças, e é mais ou menos isso. Bom, aqui já também em aproximação para pouso, eu quero mostrar uma aplicação para vocês das nossas relações chave inglesa, as nossas relações, são as equações de Gibbs, na verdade, nome bonito, e eu quero mostrar essas relações termodinâmicas para os processos isentrópicos que a gente vai usar na próxima aula, ali no motor do foguete, no bocal ou na turbina a vapor. A turbina a vapor tem desses bocais também. Então, por isso que esse assunto é importante. Então, vamos lá, eu vou pegar um ciclo a gás, nós vamos ver que isso aqui tem um nome, ciclo de Brighton, então, é um sistema de geração de energia usando o gás. O gás é comprimido, aquece isobaricamente, expande na turbina, depois ele rejeita o calor final aqui para a própria atmosfera. Isso aqui eu já expliquei, por isso eu passei rápido com vocês. Aqui eu desenhei um diagrama de temperatura, entropia, do ar, em escala. Estou supondo que o fluido de trabalho aqui seja ar. Isso está em escala. Então, esses processos que eu estou mostrando aqui são de 1 bar até 20 bar, isentropicamente, portanto, por uma vertical, depois absorção de calor a 20 bar, isobárico, portanto, depois na turbina expansão isobárica até 1 bar de novo e o fechamento ali é feito, essa rejeição final de calor aqui é feito, na verdade, pela atmosfera. Você rejeita gases quentes, esses gases quentes se resfriam na atmosfera que virtualmente é infinito e podem ser reaspirados aqui no compressor. entre aspas, o completamento do ciclo na verdade se faz fora do motor, diferente de um ciclo a vapor. Mas então eu quero analisar duas transformações em particular que é a compressão no compressor e a expansão na turbina. Então vamos lá, vamos aplicar as nossas relações. ds é o cv dt sobre t mais rdv sobre v. No caso ali, tanto da... Bom, estou olhando aqui a de 1 para 2, é isentrópico, portanto o ds é zero. Então sobra essa integral, cv dt sobre t mais rdv sobre v e aí integrando, porque aqui dt sobre t dv sobre v e com a hipótese subjacente de que cv é constante, cv é constante para um gás perfeito. Um exemplo anterior até corrigi isso, mesmo supondo que fosse perfeito, mas mesmo assim não deu certo. Aqui então é um pouco mais restritivo, eu estou supondo que o cv seja constante, eu consigo integrar ali o 1 sobre t. Então é o ln de t2 sobre t1 menos r ln de v2 sobre v1. E aí, tirando a exponencial dos dois lados, eu tenho essa relação aqui. T2 sobre t1, v1 sobre v2, r sobre cv. Essa relação é uma das nossas ferramentas, daquele nosso quadro de ferramentas, que relaciona temperaturas a volumes específicos. Aqui poderia ser ρ2 sobre ρ1, já que o volume é o recíproco da densidade. Mesma coisa aqui para a gente gerar uma outra equaçãozinha de trabalho nas pressões como vocês estão vendo aqui embaixo. Então como é que é? Eu vou usar a Tds da entalpia, e aí no desenvolvimento que eu fiz é o cp dt sobre t menos rdp sobre p. De novo, ds é zero, eu sobro com duas integrais, dt sobre t, dp sobre p, supondo que o cp seja constante, então eu chego em uma equação análogo, e aí eu tenho relações de temperaturas em função das pressões. E aí combinando as duas, na verdade, vou chegar em uma outra relação importante. Aqui, esse slide é importante porque eu acho que vocês conhecem, tenho quase certeza que vocês conhecem, quase certeza não, tenho certeza que vocês conhecem, a lei dos gases perfeitos, nessa forma aqui, mas eu quero mostrar a forma diferencial da lei dos gases perfeitos, que é muito útil quando a gente, por exemplo, vai demonstrar que acima da velocidade do som o escoamento tem um comportamento inverso, que quando a área aumenta, a velocidade aumenta também, isso vai aparecer mais à frente. Então a versão diferencial, eu vou calcular, vou fazer isso aqui, vou fazer, opa, tirar aqui e colocar minha canetinha, vou calcular o diferencial desse lado aqui e a diferencial do outro lado também, não vou desenhar para não ficar muito poluído. Aqui tudo bem, o R é uma constante, então o diferencial vai ser R, D, T. Aqui é um produto, então eu aplico a regra da cadeia, V, D, P mais P, D, V. E aí se eu dividir tudo por P, V, T, eu vou ter essa expressão final aqui, D, P sobre P, mais D, V sobre V é igual a D, T sobre T. Isso daqui então é interessante porque é considerado, isso aqui eu cheguei simplesmente obtendo o diferencial da equação dos gases perfeitos, então também conhecido como forma diferencial da lei dos gases perfeitos. E aqui está vendo D, P sobre P, D, T sobre T e esses parâmetros já apareceram nas deduções anteriores aqui, olha, na T, D, S. da entalpia que usa o CP e a TDS da energia interna que usa o CV. Então aqui eu consigo substituir essas parcelas e fazendo a substituição, esse é o meu roteiro, não estou fazendo a dedução para vocês, fazendo toda essa substituição, lembrando que o DS é zero, porque é o processo desentrópico ali, eu tenho finalmente que CP menos CV é DT sobre T menos R DP sobre P mais DV sobre V. E aí já apareceu a lei dos gases perfeitos na versão diferencial. Então fazendo ali a manipulação eu chego em uma expressão muito útil que é CP sobre CV. Vou até voltar um slide para mostrar para vocês onde que isso vai entrar. Vai entrar aqui, olha, por exemplo, e no slide anterior aqui também. Então eu consigo ali relacionar o R ao CP e ao CV e aí sim, substituindo e definindo como K. K é um parâmetro o RefProp calcula também. É a razão de calores específicos. Então eu consigo, e é uma dimensional, isso que é a grande vantagem. Então eu consigo relacionar, gerar essas três equações aqui em função, temperatura em função de volume específico, temperatura em função de pressão e aí, por conseguinte, a terceira variável, a terceira combinação, pressões em relação a volumes específicos e relacionados a expoentes aqui em função dos calores específicos. E já que um desses estados, o 2 ou 1 é arbitrário, então eu posso dizer isso aqui também, que T vezes V elevado a K menos 1 é uma constante ou T vezes P elevado a esse expoente aqui é uma constante ou P vezes V elevado a K é uma constante. Lembra que eu falei em uma das aulas passadas no processo politrópico? O processo politrópico ele vem dessa expressão aqui, é PV elevado a N igual a constante. Quando N é igual a K, que é a razão dos calores específicos, então é um processo isentrópico, que é toda a dedução que a gente fez aqui supõe que o processo seja isentrópico. Todos os DS a gente igualou a zero. Então essas relações termodinâmicas são para um gás perfeito com calores específicos constantes, sofrendo uma transformação isentrópica. Essa vai ser a nossa ferramenta de trabalho muito importante na próxima aula. E para terminar, quero só mostrar algumas coisas inusitadas que a gente vai ver na próxima aula. Uma delas, por exemplo, é o cálculo da temperatura do ponto de estagnação na reentrada atmosférica ou mesmo um avião voando muito rapidamente. Nessa região aqui, por exemplo, no bordo de ataque, o que acontece é que o ar é desacelerado e vem a zero. Essa desaceleração, na verdade, é um processo de compressão do ar e compressão significa temperaturas altas. Podendo, no caso de uma aeronave, chegar a mais de 100 graus, 200 graus, isso pode até degradar o material, mas eu quero mostrar quanto isso é, por exemplo, num objeto que está reentrando na atmosfera. Então é o caso aqui do ônibus espacial, quando ele reentra, ele tem velocidades aqui, eu peguei uma velocidade de 8 mil metros por segundo só para a gente ter uma noção. Eu vou fazer um cálculozinho usando essas expressões que eu acabei de deduzir. Isso é interessante porque é possível filmar em infravermelho e você vê exatamente as regiões mais aquecidas onde essa superfície preta aqui, na verdade, são aqueles ladrilhos, aquelas plaquinhas de proteção térmica. Mas vamos calcular essa temperatura aqui no bordo, no ponto de estagnação. Então significa que essa velocidade vai de 8 para 0 na estagnação. Usamos a primeira lei da termodinâmica para fazer isso. Eu vou voltar... Isso, não, está aqui, eu já fiz aqui, me perdoe. Então digamos que eu tenha ar com essa velocidade, essa pressão e essa temperatura, e ali naquele ponto, no biquinho, que é um dos pontos de maior solicitação térmica, a velocidade passou a 0. O meu volume de controle, quando eu escrevo a primeira lei, eu tenho que sempre pensar no volume de controle. ele é um tubinho, na verdade, mais ou menos aqui. Parece que ele está com a língua para fora, não era intencional, mas tudo bem. Mas então, vamos lá, esse volume de controle entra em 1, sai em 0 aqui. Então, 0, eu tenho, na verdade, a velocidade aqui em 0 é 0, tá? E aí eu tenho as... Bom, o GZ vai se cancelar, né? E eu vou ter... Bom, deixa eu fazer os cancelamentos, eu vou ter que o H0, ali no ponto de estagnação, é o H1 mais o V1 ao quadrado sobre 2. E a velocidade aqui é o 8.000. Então, entrando ali com dados termodinâmicos e as relações que eu tenho, tá? Por quê? Porque eu consigo relacionar entalpias às temperaturas, né? Então, escrevendo entalpia como sendo CP vezes T, eu consigo relacionar essa velocidade às temperaturas, por isso que aparece o CP aqui no denominador, tá? E aí, fazendo o cálculo, né? Usando aqui, inclusive, um CP médio, é por isso que eu pus essa tabela, eu peguei médio porque a pressão atmosférica lá na estratosfera, né? É bem menor. Então, eu peguei pressões bem baixas aqui para poder avaliar se o CP estava variando bastante. Até não variou muito, mas tudo bem, eu peguei um valor médio, estou de 1, né? E aí, fazendo a conta, olha lá, 31.000 graus e 900, 31.900 graus. É impressionante essa temperatura e não é à toa que o gás fica ionizado, né? Como eu mostrei para vocês naqueles slides anteriores. Ok? Bom, eu escolhi essa foto aqui para terminar a aula, né? Mostrando que o caminho, às vezes, é árduo. Eu reconheço que essa aula de hoje teve algumas equações, assim, que eu procurei passar rapidamente e tenho certeza que vocês vão voltar e refazer aquelas contas, né? Então, esse é o caminho árduo, né? Que eu falo. Não tem como. Quando eu mostro, assim, é até relativamente fácil de entender, mas se você não repassar aquelas equações, pode ter certeza que a memória flash, né? Vai apagar tudo aquilo. O caminho é árduo, principalmente ali no pé da montanha, quando a gente chega nas aplicações, mas depois a recompensa é muito gratificante. Ok, pessoal? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho